Hoje nós vamos testar quantas pessoas a cabana de plástico filme aguenta. Agora é o Davi. Vai lá, vamos ver se vai aguentar. Aê! Agora sou eu, vamos ver se vai aguentar. Vamos ver. Vamos lá e... Aê! Será que vai aguentar? Vem, maninha. Agora é o meu marido. Vem, amor. Vai, agora fiz a pesada.